Aleluia! Glória a Deus! De pé mesmo, de pé mesmo, de pé mesmo. Com muita alegria queremos apresentar Jefferson e Suellen, Rio Grande do Sul, rumo ao altar, Santa Catarina. Santa Catarina, perdão. Santa Catarina, pertinho, né? Colado, né? Se há uma década que está feliz, levanta a mão e diga que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe. E use cada um de vocês. E use cada um de vocês. Com a oportunidade de vocês. Aleluia! Cumprimento esses jovens lindos e cheios do Espírito Santo com a paz do Senhor. Amém, jovens? Amém? Amém! Aleluia! Já pudemos sentir a presença do Senhor nesta tarde. Já podemos sentir o que o Senhor tem preparado pra nós. Já sabemos que Ele tem feito grandes maravilhas aqui no meio de cada um de vocês. E queremos que Ele continue completando essa obra que Ele começou. Ele preparou uma porção pra você que veio aqui nesse dia. Então, abra o seu coração. Se entregue na presença do Senhor. Dê o seu melhor nesse dia. E Ele dará o que Ele tem preparado pra você. Quero, antes de tudo, expressar a minha alegria, a minha gratidão a Deus por estar aqui nessa cidade abençoada, por estar aqui nessa igreja abençoada com esses jovens lindos que vocês são. Deus abençoe a cada um de vocês pelo carinho, pela recepção, meu respeito e admiração aos pastores, às suas esposas, a todos que estiveram aqui ministrando e sendo boca de Deus pra vida de vocês. Então, eu quero te convidar a adorar. Continue adorando ao Senhor. Continue dizendo que Ele é digno de toda honra, de toda glória. Continue exaltando o nome dEle porque Ele está aqui nessa tarde. E o que Ele tem preparado pra cada um de nós é muito além do que a gente pode imaginar. Quantos jovens acreditam nessa palavra? Aleluia! Então, nessa tarde, antes de nós começarmos o trabalho com a palestra, conversando um pouco com vocês sobre relacionamentos, sobre a caminhada do jovem cristão, nós queremos adorar ao Senhor e queremos falar sobre este lugar que eu não me canso de falar. E este lugar é o céu. É uma coisa que nós não podemos parar de cantar. Não podemos nos esquecer. É de falar do céu. Este lugar que está preparado pra cada um de nós. Então, fica firme, jovem. Fica firme nessa caminhada porque tem um lugar preparado para ti. E este lugar é um lugar onde só há vitória. E nós declararemos que o Senhor é santo. Aleluia! Se você pode, adore. Há um lugar de descanso em ti. Aleluia! Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu vou falar mais. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Aleluia! E há um lugar onde eu ouço o Teu Espírito. E há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Se você pode, levante as mãos e diga. Esse lugar é no Senhor. 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 Aleluia! Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. E morte, choro, e tristeza, e dor, nunca mais, além do rio azul. E aqui é apenas um ensaio para o que nós vamos declarar lá, dizendo... Não há Deus como Jeová. E 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 não há Deus como Jeová. Porque Ele vem brilhando e voando sobre as nuvens. E a trombeta eu posso ouvir. E o grande coral cantando a canção, dizendo que já vem a salvação. Eu acho que eles vão entender isso aqui, Suelen. Eu quero ver quem entende. Lá verei o meu pai. E lá verei minha mãe. Alguém pegou? Alguém pegou? E lá verei Isaac e Jacó. Alguém pegou? Alguém pegou? Alguém pegou? Alguém pegou? com as casmas. Qual as macas nas. E é por isso que você não deve se cansar de declarar. O rei está voltando Eu quero que você levante e declare O rei está voltando A trombe da estação Alguém está entendendo? E o meu nome a chamar Declare O rei está voltando O rei está voltando Declare Aleluia Ele vem me buçar Será que você pode sentir essa atmosfera? Será que você pode sentir esse grande dia chegando? Parece que eu vejo a gente chegando lá naquele dia E ouvindo assim Santo 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 Parece que eu vejo os anjos É o Senhor Deus Poderoso Eu vou cantar Digno de louvor Digno de louvor E tu és santo Porque ele é santo Santo E é o Senhor Poderoso Aleluia Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Amém Será que você consegue declarar? Declare, declare Aleluia 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 Poderoso é o Senhor Nosso Deus Oh glória Aleluia 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 Digno de louvor Amém Se você deseja ir pra lá, comece a ensaiar aqui Glorificando o nome dele, aleluia Glória a Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos Amém Não, tá muito fraco, a paz do Senhor, meus irmãos Amém Só pra gente descontrair Pergunta pra quem está do seu lado O que você faz pra ser tão bonito desse jeito? Pergunta O que o senhor faz, pastor, pra ser tão bonito desse jeito? Glória a Jesus Glória a Jesus Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos Glória a Deus Eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus Por estar aqui juntamente com vocês Nessa festa maravilhosa, nesse dia com Deus Agradecer a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha A irmã Suelen É uma benção de Deus na minha vida Juntos Deus nos confiou o projeto do rumo ao altar Alguém conhece o rumo ao altar aqui, levante a mão Meu Deus do céu Aleluia, Deus te abençoe E se você ainda não conhece, chega lá na sua casa Coloca no Facebook, no Youtube Vai da glória a Deus, só quem entender Mas nós estamos pelo Brasil Eu amo muito Eu quero ver quem não conhece o rumo ao altar aqui, diz assim Busque a Deus como você procura o seu carregador Alguém entendeu Alguém entendeu Alguém entendeu Alguém entendeu Tem uma que é muito legal Eu não sei se as moças vão querer Mas os pais com certeza vão querer Que diz assim Eu não tenho crush, eu tenho Jesus Glória a Deus Então depois passe lá Adquire a camiseta E vai ser benção Olhe pra mim Quero agradecer a Deus Pela vida de todos os pastores A diretoria Muito obrigado pela confiança Eu devia sentar pra ouvir vocês Mas vocês confiaram em um jovem pregador Sentaram pra me ouvir Isso é humildade Eu fico muito feliz Muito obrigado por apoiarem o nosso ministério Deus abençoe vocês A todos que vieram aqui Não pra ouvir a gente ministrar Não, não Você veio porque Deus marcou esse dia Isso eu gosto de pregar pra crente pedagostal Deus marcou esse dia Pra fazer algo novo na sua vida Amém? Irmãos Nós teremos dois momentos aqui Quantos momentos? Quantos momentos? Isso Nesse primeiro momento Nós vamos fazer aqui Eu sei que vocês já estão com muitas informações E eu não vou trazer nenhuma novidade pra vocês Mas eu e a Suelen Nós vamos aqui rapidamente Trinta minutos Falar alguma coisa sobre relacionamento Muito rápido E vai ser uma palestra Depois a gente vai adorar a Deus E eu tenho uma palavra do céu Para o teu coração Aqui o povo gosta de palavra Glória a Deus Então por favor Então por favor Pegue a sua Bíblia Pra gente Falar sobre relacionamento Tem que ser a luz da Bíblia Se você se sente mais confortável De pé Sentado Como é o costume da igreja Por favor Abra lá Eclesiastes Capítulo 11 Versículo 9 É só pra gente ter uma base Glória a Deus Eclesiastes Eclesiastes 9 Os que encontraram Digam Amém Amém Diz assim o texto Na versão que tem Alegra-te jovem Na tua juventude E recrece o seu coração Nos dias da tua mocidade Anda pelos caminhos Do teu coração E pela vista Dos teus olhos Mas Sabe que por todas Essas coisas Te trará Deus a juízo Alguém aqui tem Uma outra versão Que queira ler Para me ajudar Alguém tem uma outra versão Que deseja ler Não? Então vamos ficar Nessa versão aqui mesmo Alegra-te jovem Na tua mocidade Recrece o seu coração Nos dias da tua mocidade Anda pelos caminhos Do teu coração Pela vista Dos teus olhos Mas sabe Porém Que por todas Essas coisas Te trará Deus a juízo Amém Fecha os teus olhos Curve a sua cabeça Senhor Eu sei que Nesse primeiro momento É uma palestra Voltada para relacionamento Mas o teu espírito Está aqui E nós sentimos a presença Do Espírito Santo Neste lugar Então que a gente Possa abrir os nossos corações Abrir bem os nossos ouvidos E receber tudo aquilo Que o Senhor quer ministrar E que isso transforme A gente de dentro para fora Para que o teu nome Seja glorificado Que não possamos Ficar endurecidos Mas não Que possamos receber Com o coração aberto Alegres Felizes Sabendo que o Senhor Tem o melhor para a gente Em nome de Jesus Amém E amém Só para me ajudar Diga para quem está Do seu lado Deus vai falar com você Diga para ele Isso Eu Preciso fazer uma pesquisa De campo Quem aqui é solteiro Levante a mão Meu Deus Tem gente que levantou As duas Veja assim Solteiro Baixa a mão Quem aqui está namorando Ou está noivo Levante a mão Meu Deus Baixa a mão Agora eu quero ouvir Aquele grito de glória Quem aqui já é casado Solteiro Você também vai chegar lá Aleluia Olhe para mim Nesse primeiro momento Eu quero me dirigir Aos solteiros E a quem está namorando Hoje está noivo O texto que a gente leu Sobre O texto que a gente leu Que Salomão escreveu Imagine um dos homens Mais sábios da Bíblia Porque Cristo Foi a sabedoria Em pessoa E Daniel Também foi algo Extraordinário Mas a gente não vai falar Sobre isso Mas Salomão Um dos homens mais sábios Da Bíblia Vai escrever um conselho Imagine se não houvesse A parte B Desse versículo Imagine se ele somente Falasse isso aqui Para você Ô jovem Alegra-te Faça tudo Que os teus olhos Desejarem Faça tudo Que o teu coração quiser Irmão Isso ia dar Uma confusão Só que daí Parece que ele Puxa a corda Coloca uma vírgula Tem um mas Tem um porém E ele diz Sabe tu porém Que de todas Estas coisas Deus Te trará Ajuízo Todas as coisas Então Deus também Trará ajuízo Relacionamento A vida De solteiro Então a gente Vai falar alguma coisa Aqui Amém Eu posso falar Já diminuiu O amém Você viu Então vamos lá A primeira coisa Que eu iria Que eu quero falar Aqui esta tarde É Viva As fases É a primeira coisa Que eu vou falar Viva As fases Quem aqui No nosso meio Eu não sei se tem Mas vamos ver se tem Tem alguém aqui Com onze anos Tem alguém Com onze Não né Doze Tem com onze aqui Meu Deus Com doze Treze Tem Quatorze Meu Jesus Quinze Dezesseis Dezessete Essa turma Já esta dando Mais glória Olhe para mim Viva A sua fase Olha aqui para mim Não tem como Não Alguém vai pegar Não tem como Você com treze anos Querer assumir Responsabilidade De vinte Eu estou sentindo Deus aqui Irmão Não tem como Você com Quatorze Anos Eu vou falar Eu vou falar Não tem como Você com Quatorze Anos Preocupado Porque alguém Não te respondeu No whatsapp E ainda Mandando assim Estava onde Que não me respondeu Estava fazendo O que Que não me respondeu Diga Não me ajude A fregar Diga para quem Está do lado Viva a sua fase Viva a sua fase Viva a sua fase Eu vou falar Eu vou falar Tem treze Viva como treze Tem quatorze Viva como quatorze Tem quinze Vive como quinze Tem dezesseis Viva como dezesseis Não queira pular As etapas Irmão Tem Tem gente Pegando prova Com as próprias mãos Irmão Eu com doze Doze anos Alguém Alguém aqui Já tirou O tampão Do dedo Alguém aqui Já brincou De esconde Esconde Pega Pega Porque agora É só aqui Agora eu estou Preocupado Com os meus Status Eu estou Preocupado Com o Facebook Eu estou Preocupado Com o Instagram Ô meu querido Vai correr Na rua Vai brincar De Betis Aqui brinca De Betis Vai se divertir Amém ou não amém Então vou falar Mais uma vez Viva A sua fase Segunda coisa E eu quero Que você Mas diga Bem forte Assim ó Pra estremecer O lugar Diga assim Eu Preciso Respeitar O tempo Certo Aí pergunta Pra quem do lado Qual é o tempo Certo Pergunta pra ele A questão é Viva As fases Depois Aguarde o tempo Certo Aí a pergunta é Qual é o tempo Certo Eu vou pedir Pra você Ministrar comigo Alguém chuta Aqui algum tipo De idade Pra começar A namorar Dezoito Essa tem dezoito Trinta Algum pai Falou trinta Dezesseis Quinze Dezessete Você tem quantos anos? Ah Dezessete Dezesseis Quinze Vinte e três Vinte e seis Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim As ideias São muitas Só que uma Coisa é verdade É preciso Respeitar O tempo certo Porque tudo Antes do tempo Torna-se Maldição Ou vira bagunça Quer uma prova Dentro da Bíblia? Eu quero ver Quem vem na escola dominical Quem participa Do curso de ensino A maior prova De que a gente Precisa respeitar O tempo certo É o filho pródigo Eu vou perguntar A herança Era dele? Sim ou não? Sim Qual foi o problema? Pedir antes do? Sim A herança Já era dele? Só que ele pediu Antes do tempo E trouxe problema Então A questão é Respeitar o tempo certo Qual que é o tempo certo Pra começar a namorar? Os solteiros estão ali Fala Deus Fala Eu preciso dessa resposta Na minha vida Fala Então eu vou falar Ó Aqui Fala pra quem tá do lado Anota Fala pra ele Anota 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 Se você está Se você está No tempo certo Pra namorar Você vai me responder Três perguntas Com sim Eu falei que eu não vim Trazer novidade Isso aqui você sabe De cor e salteado Só que você não quer Escutar teu pai Você não quer Escutar tua mãe Aí as vezes Deus tem que trazer Uma galera de fora Pra chegar aqui E você fala Meu Deus Mas meu pai Fala todo dia isso aí Jefferson Estou solteiro Quero começar a namorar Três perguntas Você tem que me responder Com sim Primeira Pra começar a namorar Você tem que me responder Com sim Vou falar Agora aqui irmão Eu quero só ver Primeiro Você tem maturidade Financeira? Olhe pra mim Olhe pra mim Eu não sei aqui no estado Não sei aqui em Cuiabá Mas lá no nosso estado E na nossa cidade Acontece muito isso aqui Aqui não acontece Mas lá acontece De um menininho Lá a gente chama De piá Vocês vão entender piá? Piá é menino Então Aí vem uns piazinhos Pro pai Com 14, 15 anos Chega assim Ô pai Tem uns que são ousados E aí meu coroa É Aí olha pro pai E fala assim O senhor não tem Um 20 pila Pra me emprestar? Vocês entendem O que é pila aqui? É dinheiro É dinheiro O senhor O senhor não tem um 20 pila Pra me arrumar? Mas pra que que é? É que eu vou tomar sorvete Não, não Não é que ele vai tomar sorvete É que ele tá de paquera Só que ele não tem dinheiro Quem é que vai financiar o picolé? O pai Quem é que tá namorando? O teu pai Ou você? Deixa eu perguntar Tem alguém solteiro aqui? Já diminuiu Você viu? Tem mais ninguém solteiro Maturidade financeira A Sueli Pega o microfone Pra me ajudar Eu sei que você vai me ajudar Que a Sueli tem umas palavras Pra menina aí Tá? Ó Eita Eita Segunda coisa Vai lá Primeiro Primeiro é maturidade Segundo Você tem maturidade emocional Alguém vai dizer Nunca mais trago o Jefferson aqui Ele acabou com o meu sonho de namorar Olhe pra mim Eu vou dar um exemplo meu Eu posso dar um exemplo meu? Não precisa olhar pra Sueli Que ela não vai ficar brava comigo Só que uma vez Eu queria namorar Eu já tinha maturidade financeira Porque eu vendia picolé Eu vendia picolé Eu vendia alho Hã? Eu trabalhava meio período Arrumando fruta na verdureira Eu era ensacolador no mercado Porque trabalho meu irmão Não desberece ninguém não Isso aí traz honra Então enquanto você não chega Ao posto de advogado Que tu quer Vai ensacolar no mercado Mas trabalha Trabalha Aí eu trabalhei Vendendo picolé Ganhei um dinheirinho E nessa venda de picolé Eu conheci uma moça Ela se apaixonou por mim Eu me apaixonei por ela Sabe quantos anos eu tinha? Quinze Ops Maturidade financeira Eu ganhava um dinheiro Vendendo picolé Só que maturidade emocional Aí que tá Tem gente que não sabe levar um não Tem gente que não aguenta ouvir um não do pai Imagina levar um não da vida Tem gente que não tem E geralmente quem não tem maturidade emocional Quem sofre são os pais Depois o pai não pode mais ver o camarada A mãe não pode mais ver a menina Tem uma bagunça na família por causa desse negócio Aí Eu comecei a gostar da menina Ela começou a gostar de mim E a gente se encontrou na igreja Irmão, na minha cabeça passou um filme Eu falei Rapaz, esse negócio é de Deus Uma história Se encontrou Vendendo picolé E se encontraram na igreja Caçaram Eu falei Pronto, é agora Ó, se vocês riem Deus vai pegar vocês Aí um dia A gente conversando Olha o que é maturidade emocional Um dia a gente conversando Ela olhou pra mim e falou assim Jefferson Falei que foi A gente não vai poder namorar Eu falei Como assim a gente não vai poder namorar? Ela falou Porque eu gosto de usar salto Ah, maldoso Não é só porque é alto Aí eu falei Não entendi Ela falou Se eu colocar um salto Eu fico maior que você Olha pra mim Eu passei a noite inteira chorando A noite inteira chorando E quer Irmão, irmão, irmão Eu vou te dar uma receita Quer chorar mesmo? De soluçar? Faz como eu fiz Deitei na cama E coloquei Fernandinho Deus tem o melhor Pra mim Deus tem o melhor Pra mim E de fato Deus tinha o melhor pra mim Verdade 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 Você consegue entender Que eu não estava preparado emocionalmente? Então por que você quer colocar essa bagunça na sua vida? Por que você quer chorar à toa? É só pra contrariar o pai, né? É só pra contrariar a mãe, né? E Deus está dizendo assim Oh, calma Espere o tempo certo E o tempo certo É quando você já está maduro emocionalmente Amém ou não amém? Então vamos lá Primeiro Maturidade Segundo Maturidade Agora eu quero ver Diga pra quem está do lado Terceiro Maturidade espiritual Eu vou dizer uma frase Muita gente talvez não vai gostar Mas os senhores da liderança Obreiros me entenderão o que eu vou dizer Casal De namorado Que começa Sem oração Namora Sem oração Logo, logo Senta na mesa do pastor Pra confessar pecado E se confessa Porque tem muita gente escondida Irmão, eu não aguento Eu sou pentecostal Até o tutânio Eu vou falar Esse namoro E o namoro que Deus preparou Pra tua vida Não é aquele namoro Do escurinho Aquele namoro De dentro do carro Aquele namoro Do esfrega Aquele namoro Do pega-pega O namoro O namoro que Deus tem preparado Pra você É o namoro Com propósito Eu vou falar mais Ô moça Ô moça Teu corpo Não é nenhuma Meu Deus Ô moço Respeite Respeite as moças Da igreja Não, agora era Para as moças Ter dado glória Ô Tá na hora De cuidar Maturidade financeira Emocional E espiritual Quanto tempo Você mexe no celular Por dia Quanto tempo Você entra no quarto Pra orar por dia E aí você quer Que Deus resolva A sua vida inteirinha Aí você quer Que Deus lhe mande Um casamento Abençoado E perfeito Aí você quer Que Deus abençoe Seus filhos Seu esposo E sua esposa Eu vim lá De Santa Catarina Com o recado De Deus Pra você Aquilo que você Começar no quarto Vai refletir Só que primeiro Tem que começar No quarto Fechando a porta Secreto Ô Deus Eu tô aqui Senhor Gente Eu não tenho filho Mas eu oro Pelos meus filhos Eu ainda não sou idoso Mas eu oro Pela minha velhice Sabe o que é isso? Fé Fé Eu não vejo Mas eu creio Então tá na hora De você começar A usar a sua fé Ô Jefferson Mas Eu ainda nem vi ele Não precisa ver irmão Coloca em oração Quando você vê ele Ou vê ela O coraçãozinho Vai ó Aí você vai olhar Vai dizer Tem algo diferente Hã? E vai começar diferente Até não cumprimentar A paz do Senhor Que esse negócio De aí gata E aí não sei o que Não, não Isso aí não funciona não Glória a Deus Ou não glória a Deus? Olha lá Pra gente caminhar Tem gente que namora Só pra postar foto Na internet Ó aqui Quem já passou por isso? Tá chegando Iniciou junho Sueli Junho Começou junho Na escola É quase Certeza Que alguém vai fazer Esse comentário aqui Precisa arrumar um namorado Por quê? Porque dia dos namorados Tá chegando Tá, mas pra que você tem Que arrumar um namorado? Porque eu tenho que ganhar presente Alguém já ouviu isso aqui? As pessoas começam Com o propósito errado Me ajuda a pregar? Diga assim Não namore Pra ganhar presente Ou pra postar foto E já que eu tô falando De rede social Como é que andam As tuas redes sociais? O que que você tem postado Nas tuas redes sociais? O que que você tem compartilhado Nas suas redes sociais? E eu vou mais fundo Porque o Espírito Santo Quer falar aqui O que você tem acessado Quando ninguém vê? Pode teu pai não ver Pode a tua mãe não ver Mas há um Deus lá em cima Olhando pra você Cuidado Cuidado Como andam as suas fotos Que você anda postando E não adianta, irmão Postar foto sensual Dizendo O Senhor é o meu pastor Não adianta postar foto Sensualizando e colocando Deus é fiel Não usa a Bíblia Pra financiar teu pecado Não usa a Bíblia Pra... E tem gente Que ainda perguntam Por que não acha alguém Uma pessoa certa Uma pessoa de oração Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu vou usar o exemplo Porque nada é melhor do que viver Olha aqui pra mim Sabe o que Uma das coisas Que mais me chamou a atenção Na Suelen Quando eu conheci ela A forma que ela se vestia Meu Deus, Jefferson Não, irmão Isso é uma coisa minha Minha Eu olhei pra ela Olhei o jeito que ela se vestia E eu disse Essa menina é diferente, cara Essa menina se veste diferente Como é que você anda se vestindo? Você quer chamar a atenção Pelo teu corpo Ou pelo teu caráter? Pode falar, minha esposa Pode falar Não quer falar nada? Você já falou tudo Pode continuar Deixa Deus te usar Coloca a mão no ombro De quem tá do lado Coloca a mão Coloca a mão Agora dá um chacoalhão nele E fala assim Deus te trouxe aqui Pra isso essa tarde Pra te chacoalhar Alguém tá dando glória Pra te chacoalhar Levante a mão Que eu vou profetizar Satanás Não vai bagunçar Com a tua vida emocional Satanás Não vai bagunçar Com a tua vida emocional Haverá um recomeço de Deus Não vai bagunçar Não vai bagunçar Ei, 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 ei Como é que anda As suas redes sociais? Agora Antes de você Querer pensar em namorar Meu Deus Isso aqui é forte Coloca a mão assim no coração A gente já vai terminar É só alguns conselhos Coloca a mão no coração Coloca a mão no coração E diga Eu Preciso Se casar Ou me casar Com o meu chamado Ô irmão Antes de qualquer namorado Você vai pro céu Antes de qualquer namorada Você vai pro céu Antes de qualquer relacionamento Deus te deu um dom Antes de qualquer namorado Deus te deu uma voz Antes de qualquer relacionamento Deus colocou uma palavra Na tua boca Primeiro se case Com o seu chamado Aleluia Aleluia Deixa eu fazer uma pergunta Pra você Você sabe para o que Você foi chamado? Qual é o propósito De Deus na sua vida? Não sei Então descubra Você vai ficar Ah Espírito Santo Eu estou me sentindo Na minha igreja Estou me sentindo em casa Olha aqui pra mim Irmão Você vai ficar perambulando Por aí Andando por aí Sem saber qual é o propósito De Deus pra sua vida? Você não nasceu Só pra respirar E tem gente que diz O meu chamado É só comer e dormir Não irmão Não é só comer e dormir Há um propósito De Deus pra sua vida Antes de eu me casar Com Suelen Eu primeiro me casei Com o meu chamado Antes dela se casar Comigo Ela primeiro se casou Com o chamado dela E eu posso falar Aquela frase Que muita gente coloca Sem entender Ou sem viver A gente vive na íntegra Que Deus une propósitos Como é que Deus Vai unir propósitos Se você nem sabe Qual é o seu propósito Aí o camarada O sonho dele É ir pro Nordeste Fazer missão Ela não pode ver mato Aí os dois casam Vai dar certo? Porque ele vai querer Tá no Nordeste E ela dizendo Pra lá eu não vou Nem morta Tá na hora de você Casar com o seu propósito Primeiro Esse negócio De que os opósitos Se atraem Isso aí é estratégia De satanás Case com alguém Parecido com você Irmão Porque crente que ora Vai orar Vai casar com quem ora Crente que jejua Vai casar com quem jejua Crente que dizima Vai casar com quem dizima Aí esse negócio Os opósitos Se atraem Aí um gosta de carne O outro é vegano Um gosta de mato O outro gosta de água Aí depois é sempre Aquele trupé Pra poder se ajeitar Onde vão? O que vão fazer? Ô irmão Ô irmão Descomplica Descomplica esse negócio Amém? Tá começando Diminuiu os amém, né? Eu vou dizer algo Isso aqui, irmão Isso aqui é Eu falei Eu só vim relembrar Algumas coisas Diga assim Com muita alegria Eu vou pedir a sua ajuda Bastante nesse primeiro momento Coloca a mão assim No seu coração E diga Eu Preciso Orar Pra encontrar E não encontrar Pra começar a orar Há uma grande diferença Entre você Entre você orar Pra encontrar E você encontrar Pra orar Porque quando você Sai à procura Você vai com seus olhos E eu aqui Já vou dizer O que eu anotei aqui E eu preciso dizer Isso aqui pra você Ô Ô Ei Ei Tem muita gente Escolhendo Apenas com os olhos Se não tiver Dois metros de altura Eu não caso Se não tiver Um olho azul E um olho verde Eu nem entro Na igreja Eita Os meninos Estão dando glória Eita Eu vou dizer algo Aqui Ei A estética A gente ajeita Caráter Não Ô Jefferson Mas eu não gosto Do jeito que ele se veste Não gosta do jeito Que ele se veste Leva na lojinha Do 10 Chega lá e fala Ó Esse blazer aqui Fica legal Contigo Viu Essa calça Essa camisa Tá tudo certo Ô Jefferson Mas eu não gosto Do jeito que ele Penteia o cabelo Leva no barbeiro Irmão Eita Glória Chegou o pastor O senhor quer pegar a palavra Quer dar a palavra É Posso continuar Glória a Deus Amém Eu fui ensinado A honra Quem tem honra Eu sou o menor aqui Glória a Deus Ô Irmão Quando eu conheci a Suela Você acha que eu tinha Esse cabelinho Assim virado pro lado Eu não tinha Eu não tinha Irmão Meu cabelo era ruim Meu cabelo era estranho Pastor Era estranho E eu fui num camarada Pra ele cortar Pastor E ele Ele meio que Coisou aqui do lado Arrapou aqui do lado Deixou ele grande Aqui atrás Parecia que de fato Uma vaca tinha lambido Meu cabelo Só que a Suelen Olhou Além do cabelo Porque tem muita gente Que você está Desprezando ele Por causa da aparência E Deus está dizendo Você ora tanto Pra eu te dar um namorado Ele está do teu lado E tu não enxerga Aí um dia A Suelen Chegou pra mim Com um celular E falou assim Amor Você vai pegar Amor Você já experimentou Cortar o cabelo Desse jeito aqui Aí eu falei Amor Nunca experimentei não Mas Eu acho que agora Eu vou Eu vou cortar E ela veio assim pra mim E eu conheço Um lugar aqui Que corta bem Me levou lá irmão Eu saí de lá Outra pessoa Vou falar mais uma vez Não escolha com os olhos Comece a procurar Características espirituais Vou falar A beleza passa Irmão Agora o mentiroso Se Jesus não der Três banhos de sangue nele Ele continua mentiroso O sem caráter Vai continuar sem caráter Ah Jefferson Mas tem carro Ah mas tem casa Ah mas é de família rica Meu Deus Não precisa de família rica Pra fazer nada Quando eu fui casar com a minha esposa Pensa numa preocupação do meu sogro Irmão Alguém vai rir Mas eu vou falar Eu não tinha nada Irmão não tinha Irmão tava na maior aprovação Da minha vida Eu só tinha uma bicicleta E a Sueli nunca viu a bicicleta Eu não tinha nada Não tinha terreno Não tinha apartamento Não tinha casa Não tinha moto Não tinha nada Eu só tinha uma promessa Sueli alguém vai pegar E três meses antes de eu conhecer ela Vem cá minha esposa Vem cá Porque esse sonho vai se cumprir agora Vem cá Vem cá Três meses antes de conhecer ela Eu vi eu e ela de mão dada Ministrando pra milhares de jovens Levante a sua mão Levante a sua mão Levante a sua mão Tem uma graça de Deus descendo aqui essa tarde Uriqueu, Ramai, Dereko, Lamandara, Sá O que Deus vai fazer na tua vida É algo extraordinário Você tá lá Ela acreditou na promessa que Deus tinha, irmão Eu falei pra ela Amor, não tenho nada Mas Deus prometeu que vai fazer Levei ela no banco, pastor Tinha 500 reais na conta Pra gente casar Meu sogro, toda vez que eu chegava na rodoviária de ônibus Ele colocava a mão na cabeça Dois anos depois Hoje eu abençoo o meu sogro Dois anos depois, irmão Deus fez uma guinada na nossa vida É porque Deus não precisa Deus não precisa de nada que o homem tem Meu Deus cria algo do nada Ele cria algo do zero Alguém tá de pé já lá no meio Tá pegando a palavra Então para de olhar pra características físicas Pra riqueza Pra carro Deixa Deus unir os propósitos Pra que o nome dele seja glorificado E tem mais, viu Às vezes você tá Tão desesperado De pedir e Deus tá dizendo Você chama ele de amigo Vai todo mundo hoje à tarde Pesquisar Quem é meu amigo Quem é meu amigo Deixa eu ver Amém ou não amém Quantos querem se relacionar com a pessoa certa Levante a mão Baixe a mão Quem aqui é a pessoa certa Porque a gente só gosta de olhar pro outro Eu quero casar com quem é organizado Mas eu sou bagunceiro Eu quero casar com quem ora Mas eu nunca orei Eu quero casar com mulher de Deus Eu quero casar com homem de Deus Mas eu nunca fiz nada Tá na hora de mudar as coisas Eu vou falar Organizado vai casar com organizado Porque você atrai o que você é Limpinho vai casar com limpinho Espiritual vai casar com espiritual Alguém pegou Quem ora vai casar com quem ora E aí vai Você precisa ser a pessoa certa Eu tô sentindo Deus aqui Termina essa parte dizendo Cuidado com a carência Diga pra quem tá do lado Cuidado com a carência Não, desse jeito ela não vai entender Diga Cuidado com a carência Fala assim pra ele Você sabe muito bem do que eu tô falando Quem aqui já foi fazer compra no mercado Levante a mão Agora quem já foi comprar com fome E comprou o que não precisava Baixa a mão Isso aí é a carência Depois de cinco minutos Você diz Por que que eu fui fazer? Depois de um dia Você diz Por que que eu fui namorar? Eu tô sentindo Deus aqui Depois de um mês Você vai dizer Por que que eu entrei nessa enrascada? E Deus me traz lá de Santa Catarina E eu sou o menor aqui Mas só pra te dizer Tá na hora de você cuidar com a carência Porque o que eu tenho preparado pra você É algo extraordinário Ô irmão E aprenda a fazer uns testezinhos também Viu? Alguém aqui já fez testezinho? Não? Não, você não sabe Meu Deus Mas será que eu falo? É sim Aí vocês me complicam Olha aqui pra mim Aprenda a fazer uns testezinhos Vocês querem saber o testezinho que eu fiz com a Sueli? Ninguém quer saber, né? Amém Um dia eu Antes de conhecer a Sueli Eu tive Um relacionamento que Deus Arrancou assim Com mão forte Porque eu iria casar Mas um dia Deus abriu os meus olhos E eu fiz um teste Irmão, sabe que uma resposta muda muita coisa? Aí eu cheguei pra fulaninha e falei assim Você sabe que futuramente eu quero ser pastor Né? Ela falou assim Ah, quer ser pastor Falei, é Aí eu falei Você sabe que Deus pode, né? Colocar a gente numa igreja linda, bonita Mas Deus também pode colocar a gente numa igrejinha pequenininha Que eu e você vamos ter que limpar o banheiro da igreja Aí ela falou assim Como é que é? Eu limpar banheiro da igreja? Não Na mesma hora o Espírito Santo falou pra mim Tá aí a resposta que você precisava Porque se depois, lá na frente, você vai Ela vai poder olhar pra você e te dizer Eu te arvisei Aí eu falei, Espírito Santo, peguei o sinal Tem muita gente aqui que recebe sinal do Espírito Santo Sabe assim, irmão Só falta Deus colocar um Um cartão postal na cidade Pra tu entender Ele já falou pra você É você que não quer entender Aí comecei a namorar com a minha princesa linda Que Jesus me deu Aí um dia eu falei Quer saber? Eu vou fazer um testezinho com a minha esposa Pastor Falei, vou fazer Olhei pra minha esposa Falei assim Ô sul, meu amor Você sabe que se você pegar Reage de uma forma Vou ver tecostal Eu falei assim Amor, você sabe que um dia eu vou ser pastor, né? Ela falou Ô amor Eu sei Porque nas minhas orações eu pedi ao Senhor um pastor Na hora, irmão Quase que eu falei Deixa eu cancelar o teste Aqui já tá bom Aqui já tá legal Mas não Continuei Olhei pra ela e falei assim Amor Eu quero ver se tu pega Amor Deus pode colocar a gente numa igreja linda Assim que arranha Olha, não vai ter preocupação Mas também Deus pode colocar a gente lá naquele canto E você não tem que estragar o banheiro da igreja Ela olhou pra mim e falou E o que tem amor? Eu já faço isso aqui Eu olhei e falei É essa É essa Jesus É essa Jesus É essa Jesus É essa Ô irmão Ô irmão Ô irmão Faz uns testes lá Até teste do fuso que eu fiz com ela Olhei pra ela e falei Amor, vou comprar um carro Ela falou qual? Falei um Fusquinha Você andaria comigo no Fusca? Ela falou Andaria, amor Falei, então tá bom Vai lá, irmão Da Brasília Não sei Da Lambreta Bicicleta Faz algum tipo de teste Deus tem respostas pra vocês Amém ou não amém? Deixa eu falar pra você Tem pessoas aqui E eu quero falar E orar sobre isso esta tarde Tem pessoas aqui Traumatizadas Tem pessoas aqui Que não pode ouvir Falar de relacionamento Tem pessoas aqui Que não acreditam Mais no casamento Por causa de uma experiência De pai e mãe Tem pessoas aqui Que não acreditam Em relacionamento Por conta de um Mal exemplo Que você teve Só que eu vim aqui Eu quero que você Fique de pé Estou com dó Pai e mãe Isto aqui é uma vida Sem as dificuldades Mas essa vida Está intacta Essa vida está Essa vida está O problema é quando Eu não respeito ninguém O problema é quando Eu acho que Ah Esse camaradinha Tá falando O problema é quando Eu digo Ah Para Que esse negócio De liderança Pastor O problema é quando Eu digo assim Não, não, não Esse negócio aí De Não, não, não De respeitar Pai e mãe O que eles me dizem Eles nem são do meu tempo Eles nasceram em 1980 Eu Eu sei o que é relacionamento Eu sei o que é vida Pessoas que entraram Num relacionamento Num tempo errado E se decepcionaram Só que aí Vêm os problemas da vida Tem como consertar Isso aqui Então por que Que você não obedece O pai e a mãe Por que Que você quer Deixar essa marca Dentro de você Esse trauma Dessa desobediência Desse tempo errado De relacionamento Isso aqui é difícil Para consertar Mas eu trago Uma notícia boa Para você O único que pode Te deixar novo De novo Ele está presente Aqui essa tarde E é por isso Que eu quero orar Nessa tarde Agora Nessa primeira oração Eu quero orar Por você Que diz Jefferson Eu preciso que Deus Cure a minha vida emocional Eu preciso que Deus Venha sarar A minha vida sentimental Eu estou sentindo Graça de Deus Se você se sente Abraçar Alguém do lado Pode abraçar Mas eu quero orar Por você agora Oh Espírito Santo Eu estou sentindo Eu estou sentindo A tua presença aqui Já tem gente Eu vejo lágrimas Correndo em rosto Tem gente Que é sensível A voz do Espírito Santo Oh Galória Eu estou sentindo Deus aqui Eu estou sentindo Deus aqui É Ele quem vai curar Jesus Eu estou sentindo Ele aqui Eu estou sentindo Ele aqui É Ele quem vai Sarar Eu estou sentindo Eu estou sentindo A presença Ele aqui Eu estou sentindo A presença Ele aqui Eu estou sentindo Eu estou sentindo Oh Galória Oh Galória Oh Galória Oh Galória Se vire para quem Está do seu lado E pegue nas duas mãos Dele De dois em dois Eu vou fazer algo Diferente Eu vou fazer algo Diferente Pegue nas duas mãos Dele De dois em dois Isso Pode continuar comigo Pode ficar comigo Oh Galória Oh Galória Se virou para Ele De dois em dois Tem gente Que já começou A entender Eita Espírito Santo Meu Deus 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 Eita 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 Glória Meu Deus Vire para Ele Eu quero que você diga com a autoridade diga você você foi chamado pra fazer a diferença então não se prenda com as coisas da terra não se iluda com as bandejas há uma mesa preparada há uma mesa preparada há uma mesa levante a mão pra adorar levante a mão pra adorar levante a mão pra adorar receba 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 E o meu amado é o mais belo entre família E o meu amado é o mais belo entre família Jogue as duas mãos lá em cima Satanás não vai te segurar Deus está levantando profetas Deus está levantando pregadores Deus está levantando missionários Receba dessa graça Receba dessa graça Receba Quem tem tem Quem tem tem Quem não tem receba Quem tem tem Quem tem tem Quem não tem receba Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Bega 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 Amém. 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 Levante a mão pra dizer. Tchau, tchau, tchau Ei! Você será melhor do que o que o teu pai disse Você será melhor do que o que a sociedade diz Alguém está pegando? Você será melhor do que o que os teus amigos dizem Deus está te enchendo esta tarde Para você viver um novo tempo O que ele tem pra você é bem melhor O que ele tem pra você é bem melhor O que ele tem pra você é bem melhor O que ele tem pra você é bem melhor O que ele tem pra você é bem melhor Oh glória Levante a mão Levante a mão, vai, Senhor Levante a mão Nesse mesmo ritmo, pode continuar Vem como lá Levante a mão Levante a mão Vem como lá Levante a mão 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 Fala pra quem tá do seu lado Se prepara Não, 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 desse jeito não Fala se prepara Pro que Deus vai fazer aqui ainda Adore a Deus, minha filha Adore a Deus, adore a Deus Adore a Deus Adore a Deus Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão do homem Mas esse é o sinal Que a Tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão do homem Mas esse é o sinal Que a Tua chuva vai descer Vai chover Vai chover Abra as roupas dos céus Vai chover Vai chover Abra as roupas dos céus Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão do homem Mas esse é o sinal Que a Tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão do homem Mas esse é o sinal Que a Tua chuva vai descer Vai chover Vai chover Abra as roupas dos céus Vai chover Vai chover Abra as roupas dos céus Vai chover Vai chover Abra as roupas dos céus Vai chover Abra as roupas dos céus Abra as roupas dos céus Eu vejo uma pequena nuvem Eu vejo uma pequena nuvem Eu vejo uma pequena nuvem Mais um tempo Eu vejo uma pequena nuvem vai chover Vai chover É o sinal Abra as roupas dos céus Vai chover Vai chover Ave a sua porta do céu Se perdiz, Jesus virá Como chuva descerá Se perdiz, Jesus virá Como chuva descerá Ele descerá Aleluia Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém?